Sou um negro gato de arrepiar E essa minha vida é medo de amargar Só me enrolando o telhado aos outros desagarrar Eu sou um negro gato 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 Minha triste história vou escutar E depois morri-las sempre vão chorar Nós temos que não ser o que é o bom lato Eu sou um negro gato Sou um negro gato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Mas eu vou comer a minha cura Eu sou um negro gato 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 Um dia lá no morro No torre de mim Queria me a ter para cantor de mim Capadorado de uma parecida um rato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Eu sou ele 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 Amém!